Lembra quando estávamos longe Separados um do outro E na solidão sofri Nada pode me afastar de ti Superamos de mãos dadas Essa má fase Ficou mais forte o nosso amor Deixa eu te dar meu amor O que eu sinto por ti é maior O tempo que te perdi Eu esqueço Deixa eu te dar meu amor O que eu sinto por ti é maior O tempo que te perdi Eu esqueço Lembra quando estávamos longe Separados um do outro E na solidão sofri Nada pode me afastar de ti Superamos de mãos dadas Essa má fase Ficou mais forte o nosso amor Deixa eu te dar meu amor O que eu sinto por ti é maior O tempo que te perdi Eu esqueço Eu esqueço De te dar meu amor O tempo que te perdi Onde me afastou O tempo que me afastou De novo trouxe você Yeah Vou viver esse grande amor